E depois do tapete vermelho de Guardiões da Galáxia Vol. 3, finalmente saíram as primeiras críticas? Quer saber o que o pessoal lá dos Estados Unidos e a imprensa toda achou? Então fica aí! Fala pessoal, eu sou o Lucilo Teixeira e dessa vez gravando um vídeo de forma dark, né? Sem imagens, porque tá tarde, pra trazer essas primeiras críticas, as primeiras impressões depois da Premiere de Guardiões da Galáxia. Mas antes, se você tá caindo de paraquedas e não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de deixar aquele like bacana pra saber absolutamente tudo sobre o MCU. Mas bora lá direto pras primeiras críticas. O Kofi Outlaw falou, Orgulhoso em dizer que Guardiões da Galáxia leva a trilogia a um lugar extremamente alto. Os destaques incluem as melhores atuações de vilões, em sequências de ação de todos os tempos do MCU. O Russ Milheim. Confie, não estou sendo hiperbólico, quando digo que é um dos melhores filmes do MCU até hoje. É realmente incrível, uma história profundamente emocionante que utiliza perfeitamente todos os seus personagens da melhor maneira. O equilíbrio cômico é o melhor do MCU. Guilherme Bloom. Guardiões da Galáxia Vol. 3, que está além de brilhante, essa foi uma maneira perfeita de terminar esse arco de equipe como família. Serviço de fãs que são 100% ganho e uso incrível de música. Auto-evolucionário é um dos vilões mais brutais da história do MCU. Olha aí, tenso aí, tenso. E agora vamos ver do... A Carol M. Costa. Acabei de assistir Guardiões da Galáxia Vol. 3 e não vou parar de pensar no filme por um tempo. Um dos melhores filmes da Marvel, um dos fechamentos mais lindos e bem construídos. Posso estar emocionada? Posso, mas acho que vai ser difícil alguém sair do filme sem estar também. O David Crowe. Graças a Deus que James Gunn está de volta ao MCU. Está de volta, mas já está indo embora, né? Esse é facilmente o melhor filme da Marvel em anos e tinha um coração real, sincero e surpreendentemente melancólico. Próxima, que é do Mike Ryan. James Gunn aposta em uma história surpreendentemente emocionante e centrada no Rocket e no amor e amizade entre personagens, apostas e vitórias. É incrível, amante de animais, há algumas cenas difíceis. Olha aí, tem, tem. Os filmes dos Guardiões ainda podem parecer novos porque são ficção científica, ação em oposição aos super-heróis. Guardiões 3 está desconectado do restante do MCU de forma positiva. O tema desse filme e esses personagens realmente se preocupam uns com os outros e você se importa com eles. De qualquer forma, eu não esperava ficar tão triste durante isso quanto fiquei. eita, atento, o Joey Maggson. Está cheio de coração e me levou às lágrimas em várias ocasiões. James Gunn tornando o filme a história do Rocket compensa muito. Não é o que você está necessariamente esperando, mas realmente entrega. Um final perfeito também. esse elogiou, mas falou ali que não era bem o que a gente estava esperando, né? Vamos ver quem é o próximo aqui, que é o Ejaboxu. Volume 3 foi fantástico pra... E se você não é alguém que anseia pelo velho MCU, sua espera acabou. Olha, interessante. Um dos Guardiões desempenhou um papel significativo do filme, mas gostaria de apoiar Rocket, Gamora e Nebulosa. Nunca pensei que poderia me apegar tanto a esses personagens com os quais cresci, mas este filme fez um trabalho incrível a dar todos os holofotes. O humor é de primeira linha para um filme da MCU, algo que realmente faltou nos filmes recentes. A trilha sonora é masterclass, sempre foi, né? Em qualquer outro filme eu ficaria enojado com a quantidade de música tocada, mas todas as músicas foram tocadas na medida certa para cada momento. Mas não fique muito animado, porque esse filme fará você pegar seus lenços, olha aí. Agora vamos falar do... Rei de McDonald's. Acabei de ver Guardiões da Galáxia Vol. 3 em IMAX, o primeiro filme da MCU a ser verdadeiramente perturbador, olha aí. James Gun tirou algumas páginas do manual de Grant Morrison e contribui para um final poderosamente emocional para a trilogia. Rocket talvez é o melhor personagem CGI desde Gold. Agora é o... Jack McBrien. Guardiões da Galáxia Vol. 3 é um triunfo absolutamente do início ao fim. O roteiro perfeito para os Guardiões que consolida a franquia como a melhor trilogia do início. Você vai chorar, vai rir, vai experimentar todas as emoções e vai adorar esse filme. Cada personagem é extremamente bem utilizado, cada um tem seu próprio arco de personagem no filme. E cada um tem seus momentos para brilhar. O mais surpreendente é que esse é de longe a melhor apresentação de Drax. Uma grande melhoria em relação às suas aparições mais recentes. Ele também falou que é aterrorizante o auto-evolucionário. Eu não acho que odiei mais um vilão da MCU. Realmente queria entrar lá e dar um soco nele mesmo. O equilíbrio comédia-drama é o melhor desde os filmes originais dos Guardiões. Algumas ótimas piadas e falas incríveis de todos os atores. Pratt e Saldane Bautista e até Will Polter tiveram um ótimo timing em entrega a comics. Em suma, estou tão feliz de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Será uma vitória absoluta para Marvel Studios de várias maneiras. Acho que esse filme excede o que foi feito no filme anterior dos Guardiões. E realmente poderia ser o melhor filme de Gunn. Incrível. Mas essas são as primeiras impressões aí de Guardiões da Galáxia depois da Premiere. E assim que tiver mais notícia, informação, vazamento, eu volto. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Guardiões da Galáxia. Até mais!